Dia sete de setembro, aqui na TV Padre Cícero. Assista ao vivo o desfile cívico da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. A transmissão começa às oito horas da manhã, direto da rua São Pedro. Participe conosco. Desfile de sete de setembro vai ser um show de imagens. Realização, Secretaria de Educação. Apoio, Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, Ceará.